Lançado hoje um programa que vai incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e de conteúdos digitais. Chamado de Usinas Digitais, o projeto vai financiar a construção de laboratórios e também de centros tecnológicos por todo o país. A tecnologia está cada vez mais no dia a dia dos brasileiros, como no uso de smartphones e tablets, por exemplo, com novos aplicativos com diferentes utilidades. WhatsApp, mensagem, e-mail para responder, notícias para acompanhar, no caso, lá uma vez ou outra eu uso como telefone. Eu gosto muito de tecnologia e o celular, o tablet, o próprio computador são imprescindíveis para mim. E para incentivar que novas tecnologias cheguem às mãos do cidadão, o Ministério das Comunicações quer incentivar a inovação e a produção de conteúdos digitais, como, por exemplo, aplicativos, jogos eletrônicos, audiovisual e música. O programa Usinas Digitais, lançado nesta terça-feira, quer estimular as economias regionais, com projetos para a criação de parques tecnológicos e arranjos produtivos locais. Para isso, o Ministério das Comunicações vai fazer parcerias com governos locais, entidades da sociedade civil ou instituições de pesquisa. O investimento é de mais de 8 milhões de reais. Os laboratórios ficam à disposição, mediante agendamento, daquelas pequenas empresas, startups, ou às vezes até pessoas físicas que querem fazer a sua produção, mediante, evidentemente, um entendimento com a administração. Administração sempre conduzida pela autoridade local. O Ministério das Comunicações ajuda no financiamento e na supervisão do projeto. O Usinas Digitais recebeu apoio de representantes do setor tecnológico. O nosso interesse é, obviamente, fomentar e desenvolver o mercado de tecnologias, de dispositivos móveis, de uso de dispositivos móveis. Esse projeto do governo é um projeto que é um instrumento importante para o crescimento desse mercado. O que a gente tem percebido em todas as tendências é que o crescimento das mídias digitais no Brasil é gigantesco. Ele acompanha, em grande parte, o que a gente percebe no mundo inteiro. O Brasil está migrando com uma velocidade incrível para essas plataformas. E, realmente, a gente tem muita pressa de começar a desenvolver também localmente o máximo possível de conteúdos para essas plataformas.